Aposentadoria especial. Senador Esperedião Amin, o trabalhador pede justiça. Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Macir Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato. Eu sou um administrador aposentado, já trabalhei por muitos anos no setor privado, em empresas industriais, sou um aposentado por aposentadoria especial. E hoje sou um ávido pesquisador do direito previdenciário, da aposentadoria especial e sempre trago conteúdo aqui para ajudar o meu público, o trabalhador que pretende se aposentar e que sonha com a sua merecida aposentadoria, trazendo informação relevante, atualizada e fundamentada. E também para aquele que já é aposentado, que precisa estar atualizado sobre tudo o que diz respeito às leis que envolvem os aposentados desse Brasil. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve aí no canal para continuar acompanhando os meus trabalhos, porque toda semana aqui a gente posta conteúdo novo. Então, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ser informado sempre que tiver conteúdo por aqui. Hoje, nós vamos falar sobre a nossa luta por justiça na aposentadoria especial, que foi duramente atingida aí pela reforma da Previdência. Vamos fazer um apelo ao senador, senhor Espiridião Amin, que é o relator do projeto 245 de 2019, para que o senhor senador tenha consciência da necessidade da luta e do mérito do trabalhador que coloca a sua saúde em risco, a sua vida em risco, para ganhar o seu pão, para se sustentar, para sustentar a sua família, para salvar vidas e para contribuir com o crescimento desse país. Pedimos aí, senhor senador, um apelo ao senhor para que tenha consciência, o senhor tenha o poder de ser o relator desse importante projeto que pode decidir o futuro do trabalhador brasileiro desse país, que tanto se expõe a risco, como eu disse, para ajudar os demais cidadãos brasileiros e para ajudar esse país. Então, aqui vai o nosso apelo em nome de todas as pessoas, das centenas de milhares de pessoas que participam aqui desse canal e que acompanham esse trabalho. Vou falar hoje, mais especificamente, das emendas 21 e 39, que o senhor deixou fora no parecer apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos, e que elas são fundamentais para corrigir aí um pouco da injustiça provocada pela reforma da Previdência. Após a vinheta. A emenda 21 apresentada no projeto de lei 245, só para dar uma explanada geral do que quer dizer essas duas emendas e da importância delas para o trabalhador brasileiro, a gente vai dar um resumo geral, nós temos vários vídeos aqui já postados sobre isso, não quero me alongar muito sobre a emenda em si, porque você pode pesquisar aqui que vai ter todas as informações que você precisa. Mas a emenda 21 apresentada ao projeto, ela quer uma regra de transição mais justa para o trabalhador que se expõe a risco a sua saúde e a integridade física, que é uma regra de pedágio de 50% para aqueles trabalhadores que faltavam menos de dois anos, dois anos ou menos, para completar o seu tempo de período especial que tinha direito para se aposentar. Aí eu quero adiantar aqui, que nós temos aí um grande problema que está ferindo o princípio da igualdade. Por que na aposentadoria, por tempo de contribuição, existe uma regra de pedágio e na aposentadoria especial não existe uma regra de pedágio? Então eu gostaria aqui de sensibilizar aí as pessoas que vão votar nesse projeto e principalmente ao senhor senador Espírito de Amarim, para que olhe com carinho para isso e que dê a igualdade de direito a todos os trabalhadores. A emenda 39, ela fala sobre também uma regra de transição mais justa para o trabalhador, que é a redução na pontuação, que hoje o que está em vigor é de 86 pontos. O trabalhador precisa trabalhar 10 anos até, trabalhar 3, 4, 5, até 10 anos a mais do que antes da reforma da Previdência, para poder ter o direito de se aposentar com 86 pontos, somando os 86 pontos. Aqui, nem estamos falando da cruel regra de cálculo do valor do benefício. Não estamos nem comentando isso, que também arrebentou com o princípio aí de direito do trabalhador, de compensação do trabalhador, por se expor a risco durante toda a sua trajetória profissional. Acabou com o valor do benefício diferenciado para o trabalhador que se expõe a risco. Não estamos nem pedindo isso, estamos pedindo um pouco da correção, que é reduzir essa pontuação para que ele consiga se aposentar um pouco mais cedo e que diminua um pouco esse impacto terrível da reforma da Previdência, que é a regra de 86 pontos. Na mesma emenda 39, estamos pedindo também a redução da idade mínima. Estamos acompanhando e apoiando essa emenda, que é a redução da idade mínima para aqueles trabalhadores que começaram a contribuir após a entrada em vigor na reforma da Previdência. Bem, aqui vai um apelo ao senhor senador Espridião Amin, que bem conhece, que bem estudou esse projeto, que está acompanhando, para que sensibilize, através dos pedidos e dos clamores dos nossos trabalhadores, de todos que têm acompanhado, principalmente nesse canal e em vários canais, os nossos amigos vigilantes que estão sendo muito sacrificados com esse projeto de lei, que está retirando o direito do vigilante que trabalha sem arma de fogo, de ter o seu direito à aposentadoria especial. Que o senhor pese na consciência e que tome uma decisão justa e honesta, baseado no seu grande histórico de político, que tanto trabalhou e que busca sempre ajudar o seu eleitor. Então, tenha consciência e tome uma decisão justa em relação a esse parecer. Reforçamos aqui que o parecer apresentado, o último parecer apresentado, deixou de fora essas duas emendas, elas ficaram de fora do projeto. E nós pedimos, inclusive nós temos uma petição pública, que está tramitando, que está aí pedindo assinatura de trabalhadores, já está chegando próximo a mil assinaturas, pedindo aí um clamor da população para que voltem a emenda 21 e a emenda 39 ao projeto de lei 245-2019, e para que seja aprovado, para que corrija um pouco, pelo menos um pouco, da grande injustiça provocada pela reforma da Previdência. Acrescento ainda que existe sim uma lei que obriga a empresa que tem o seu trabalhador aí exposto a agentes nocivos e a risco, a sua saúde, a integridade física, essas empresas têm uma contribuição para ajudar no financiamento da aposentadoria especial. Então, é um argumento de que não existe recurso, de repente seja esse o argumento, mas esse argumento, ele não está bem respaldado, porque existe sim um financiamento das empresas para esses trabalhadores que se expõem a risco e que têm direito à aposentadoria especial. Então, precisa pesar da consciência. Pedimos aqui, em nome de todos os inscritos, de todas as pessoas que acompanham esse canal, que visualizam os conteúdos por aqui, que deixam seus comentários, que são vários e vários e vários comentários de injustiça, de trabalhador que faltava seis meses, um mês, dois meses, para se aposentar antes da entrada da reforma e que agora vai ter que trabalhar três, quatro, cinco, até dez anos para conseguir a sua aposentadoria. É muito injusto. Então, pedimos a volta da emenda 21 ao projeto de lei 245 e da emenda 39 ao projeto de lei 245-2019. Acrescentamos ainda que esse canal não é um canal partidário, não estamos falando aqui de partido político. O trabalhador precisa de justiça, independentemente do partido político. Eu sei que o senhor senador não olha para isso. Tenho certeza que o senhor olha para o trabalhador e que vai fazer justiça para o trabalhador. Analise. Não importa de que partido apresentou o projeto. Importa que esse projeto seja aprovado e que essas emendas sejam aprovadas para fazer justiça ao trabalhador brasileiro que tanto sofre, que tanto trabalha e que sonha com uma aposentadoria justa e digna. A você que me acompanha no canal e sempre está comigo, que gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas consigam visualizar também esse conteúdo e para que isso chegue ao nosso senador, que tem o poder de decidir, de fazer com que essas emendas voltem ao projeto de lei. Senador, aqui fazemos o nosso apelo e pedimos e deixamos esse canal também estar aberto para que o senhor possa participar e deixar o seu comentário, mandar um vídeo, mandar um e-mail, enfim, responder as pessoas, porque existem também vários comentários aqui nesse canal de que vários trabalhadores enviam e-mail e não têm nenhuma resposta. É um direito do eleitor, do trabalhador, ter uma resposta, pelo menos uma resposta, do seu representante político. E o senhor é um grande representante e representa milhões e milhões de trabalhadores nesse Brasil. Então, está aqui o nosso apelo, responda o seu eleitor, responda o povo, responda o trabalhador. Ok? Meu muito obrigado, com todo o respeito aí, às pessoas que me acompanham e aos senadores que ele deão a mim, que a gente quer passar essa mensagem e quer que essa mensagem chegue até ele. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.